Música Olá galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Hoje a gente vai fazer um projetinho diferente Vamos estar montando um sisteminha de um display de LEDs E para isso a gente vai utilizar o circuito integrado ULL2003 Esse é um drive, um drive inversor E é muito utilizado aqui em projetos com Arduino Para controlar motores de passos Como esses aqui e muitos outros Ele vai simplesmente amplificar o sinal do Arduino Para a gente poder acionar qualquer outro dispositivo É um drive né Na verdade aqui são 7 drivers embutidos dentro dele Aqui está o diagrama esquemático Como ele é por dentro São 7 inversores Um diodinho ali de controle Beleza O lado esquerdo é a entrada O lado direito é a saída Vai sair invertido E ele vai amplificar o sinal um pouquinho No caso a gente vai utilizar LEDs O Arduino ele só aguenta ligar um LED Para acionar mais LEDs a gente precisa de um drive De transistors Ou esse CI aqui né No caso ele contém 7 Já vai ajudar o nosso projeto Já vai ajudar o nosso projeto Joia Vamos pegar ele aqui No sisteminha do Proteus Só escrever aqui o LN Que já aparece outras opções Vou pegar o 2003 2003A Tem a entrada aqui que é 1B 2B 3B E a saída 1C E a saída 1C 2C E etc Ok Eu vou montar o projeto aqui Eu já deixei salvo Vamos utilizar aqui o nosso Arduino Nosso integrado 2003A E eu vou fazer o sisteminha de LEDs aqui Com 3 LEDs Só como um exemplo Vão ser 3 LEDs cada segmento A gente junta todos os positivos E os negativos a gente coloca O nosso integrado Belezinha Eu já vi vários sisteminhas na internet O pessoal criando esse display caseiro A intenção é essa Aqui eu vou colocar os resistores de limitação São 7 resistores Um para cada segmento Ligando aqui no A No B No C No D E no E E no F Belezinha Todos na sequência Do jeito que está aqui Bom O esquema é esse Vamos agora para o nosso sketch do Arduino Vão utilizando o Arduino Uno Beleza De cara aqui eu vou criar uma função Para a gente poder estar Comutando aí As entradas e saídas do nosso Arduino Chamar de display Não pode ser display de minúsculo Porque essa palavra já existe Então eu vou colocar de maiúsculo Ele vai receber um parâmetro Que vai ser o número que a gente quer que exiba Chamar aqui de num Tipo inteiro E aqui no nosso setup Eu vou estar inicializando Os primeiros pinos Os primeiros 7 pinos Como saída Para a gente poder acender os LEDs Utilizar aqui o pinmode Montar aqui o i7x E aqui ele vai estar passando os 7 pinos Como output Como saída Belezinha Vamos salvar o nosso projeto A gente já vai fazer um testezinho Vou chamar aqui de display Gigante É um exemplo O pessoal pode ligar vários LEDs Cada LED Gasta mais ou menos 20 miliampéres Esse CI promete Até 200 miliampéres Então dá para ligar 10 LEDs Cada pino Beleza Joia Salvado aqui Compilado Vou pegar o endereço ali E colocar no nosso Arduino Arduino simulado Vou fazer no Arduino real É só executar E beleza Vamos testar aqui Tem que estar todos os pinos Como zero Azul né Joia joia Beleza Não aconteceu nada por enquanto Porque ele inverte E não sai nada do outro lado Agora a gente vai passar Todo mundo aqui para 1 Para a gente testar o nosso sistema Aqui no nosso loop Eu vou estar chamando O nosso display Nossa função Vou enviar o zero Como parâmetro E aqui embaixo Nós vamos criar ela Display Recebe um inteiro Vou chamar aqui de num Pode ser o mesmo nome E o que ela vai fazer Eu vou criar um laço de forma Que vai estar acionando Todas as sete portas Que a gente preparou Se elas vão estar acesas Ou apagadas E mais mais Vou utilizar o digital Write para isso Vai estar escrevendo Nos sete pinos Todos de uma vez E eu vou passar E eu vou passar todo mundo Como ligado Como 1 Beleza Então todos tem que acender Ah Aqui é Display né Faltou o L Vou testar de novo Joia joia Todo mundo com 1 Todos os segmentos Acesos Porque é um inversor Belezinha Agora para a gente poder Estar desenhando Todos os modos Do nosso display Todos os dígitos Eu vou Criar um vetorzinho Uma variável De tipo inteira Pode ser byte também São 10 posições Porque são 10 números De 0 a 9 São 10 Por 7 Cada número Tem 7 segmentos Para ser controlados Ok Joia Aqui eu posso fazer a sequência Fazer direto O A O B O C O D Todos os segmentos ligados Menos o último Que é o do meio A gente tem o 0 Belezinha Vamos Aqui tem que ter o igual Aqui no nosso laço forte Eu vou passar o vetor Ele vai estar contando Até 7 E vai estar exibindo As 7 combinações Dos segmentos Que a gente criou Ali em cima Belezinha É o número 0 Isso não é importante Agora Belezinha Vamos testar Para a gente ver A gente já fez Esse sistema Em outras ocasiões Mas agora A gente tem Uma novidade aí Que é o CI E estamos utilizando LEDs comuns Para estar fazendo Um display gigante Lembrando que posso Pôr até 10 LEDs Como diz aqui O datasheet Joia Joia Apareceu ali Todos os segmentos ligados Menos o do meio Formando aí O nosso 0 Ok O pessoal quiser Pode fazer Formatos diferentes O display com mais LEDs Etc Vamos fazer o próximo número Vamos fazer um por um Aqui eu coloco Aqui eu coloco o número 1 Que é o próximo número Eu também posso colocar A minha variável num Que eu vou usar Mais para frente Só que como ela está Ali chamada com 0 Tem um 0 nela Eu posso estar colocando aqui O valor 1 Para mim testar Depois eu apago Só para teste Vamos testar Para ver se funciona Somente os dois segmentos O B e o C Formando o nosso número 1 Ok Joia Joia Vamos fazer agora O número 2 Vou trocar aqui O número 1 Para 2 Vou fazer a próxima Combinação Dos sete segmentos Tem que pôr a vírgula aqui E vamos testar Joinha Temos aqui o número 2 Vamos fazer o mesmo Para o número 3 1 1 1 1 1 0 0 E 1 Eu acho Vamos testar para ver Joia É isso aí Continuando Vamos fazer o número 4 0 1 1 0 0 0 1 1 Colocando a vírgula E vamos testar Ah, tem que trocar o número aqui embaixo Vamos ver Joia Está o número 4 ali Próximo aqui é o 5 Tem que trocar o número Aqui 1 Joia Joia Eu vou colocar logo todos aqui O 6 É o mesmo 5 Só que tudo fechado embaixo E vamos ver Joia Está ali o 6 Temos agora o 7 O 8 Eu vou fazer todos aqui E o 9 por último Beleza? Só que eu vou testar primeiro o 7 Pode esquecer de pôr as vírgulas aqui Aqui é 1, né? O 7 tem o O A é marcado Vamos ver Joia, joia 7 aí Vamos para o 8 Tem que trocar o número aqui, já está feito ali, né? 8 E por último Nosso número 9 Joia É isso aí Todos os números configurados ali Beleza? Agora, para mim fazer um contadorzinho Para a gente poder testar Eu simplesmente vou remover esse num aqui Que é só para teste E agora ele vai utilizar o num Que está vindo ali como parâmetro Eu vou criar essa variável aqui Ela está em outro escopo Começá-la aqui com 0 E dentro do nosso loop Eu vou estar enviando esse num Beleza? Estou enviando o 0 Vou aguardar um segundo E vou estar contando Vou estar aumentando ele Então vai ser o seguinte Se o num Eu vou estar contando O num mais mais Se ele for maior que 8 Ele volta a ser 0 Belezinha? Maior que 8 é o 9 Então ele vai ficar contando de 0 a 9 para a gente A gente só tem um dígito Aqui é um segundo, né? São mil milissegundos Belezinha? É isso aí Fácil, fácil A gente fez O nosso contador Vamos testar para ver 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 E 9 Aí ele volta para o 0 E é isso aí Joia, joia, né? Dá para fazer os projetinhos em casa Até utilizar em placares e alguns jogos Eu vou trocar a cor aqui do Proteus Pela cor preta Para a gente ver melhor Belezinha? Vou testar para ver, ó Ficou esquisito, mas Está legal Bacana A gente pode utilizar até LEDs de alto brilho também Só que alto brilho fica estranho, né? Em alguns casos é até útil Eu vou tirar os dots ali Os pontinhos coloridos Vai ficar só o display É legal para colocar em painéis externos Onde você precisa de alto brilho Bacaninha Dá para ver que os pontinhos Dos pinos param de piscar Fica só o display Bom, espero que o pessoal tenha gostado Que tenha entendido Mais para frente a gente vai fazer mais testes aí Com esse sistema Quem gostou dá um like E até a próxima aí, galera Com mais programação Ok? Valeu E até a próxima